E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um videozinho aqui nessa cidade maravilhosa que é Los Santos, mano, eita calma aí, calma aí, bom, o Franklin precisa resolver algumas coisas ali no Maze Bank, né, eles estão ligados que o cara assaltou um banco e ficou impune e ele tem que administrar a grana, caraca, o cara entrou na minha frente, que loucura, que loucura, mano, caraca, o que é aquilo? Olha, mano, o que que é, por isso que houve uma explosão, velho, mais cedo, mas achei que era rojão, que o Palmeiras ganhou do Corinthians, mas não, cara, olha isso, caraca, galera, peraí, a gente parou o carro aqui, é uma nave espacial, velho, caraca, moleque, o que tá acontecendo, mano, será que é uma invasão, mano, olha isso, olha quanto destruição aqui, nossa, tá até o exército, velho, o exército tá aqui, ó, caminhões do exército, um tanque de guerra, caraca, é o prédio do FIB, bom, vamos ver ali embaixo o que aconteceu, meu Deus do céu, ó, tem algum, alguns repórteres aqui, ó, filmando, caraca, os escombros, mano, ô, pessoal, que bagulho estranho, velho, caiu uma nave UFO aqui, ó, bateu um prédio, cara, bom, mano, não tá me cheirando bem não, hein, tu não tá me cheirando bem, velho, não tá me cheirando bem, enfim, não dá pra chegar mais perto aqui, tá tudo fechado, bom, vamos, vambora daqui, cara, vamos sair daqui, que isso aqui não tá, tá soando muito bem não, mano, não tá soando bem, ei, ei, que isso, o que tá acontecendo, caraca, alienígena, ali, é invasão, invasão, o exército chegando, meu Deus, vou pegar uma arma, o que tá acontecendo, velho, corre, 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 o exército ali, nossa, o que tá acontecendo, olha lá, olha lá, galera, um alien, um alien, vou dar na jaquinha, caraca, velho, uma invasão, tem que sair daqui, o exército, o exército, meu amigo, o que tá acontecendo, caraca, derrubaram, derrubaram o helicóptero, meu Deus, tá, o fim do mundo, é o fim do mundo, corre, 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 caraca, moleque, olha aí, os alien ali, os alien ali, tem um monte, peraí, 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 sabe que eles morrem, vou ter que fazer alguma coisa pelo meu país, cara, tô morto, tô morto, derrubou, derrubou o helicóptero, ali, ali, um alien, um alien ali, moça, o mundo tá acabando, o que é isso, cara, meu Deus, meu Deus, corre, 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 é o fim do mundo, apareceu um monte, pula, 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 um tanque de guerra, velho, tem que sair daqui, galera, tem que sair daqui, cara, é o fim do mundo, mano, é esse carro aqui, cara, eu tenho que sair daqui, olha isso, caiu um cara ali, olha isso, soldado, velho, é o fim do mundo, corre, 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 mano, eu vou pegar aquele carro que eu vi lá em cima, velho, eu vi um carro blindado lá em cima, vou tentar pegar ele, ele aqui, atropelei, atropelei, ô, tá aqui, não, não, sai, 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 vocês apareceram demais, cara, pula, 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 meu amigo, meu amigo, meu amigo, é o fim do mundo, é o fim do mundo, tô com o carro blindado agora, olha um safado ali, ia tirando em mim, ai, tá tirando, morre, morre, matei, matei, galera, caraca, aqui, aqui, meu Deus do céu, eles tão atirando em mim, será que tem mais nave, será que tem mais nave, olha lá, velho, olha lá, velho, olha lá em cima lá, velho, meu Deus do céu, Berg, caraca, eles tão aparecendo, tem uma nave espacial ali, velho, olha isso, vocês não vão tomar o país, o mundo, minha nossa, minha nossa, tenta se esconder em algum lugar aqui, velho, eu preciso respirar, olha o tiro que eu tomei desses, desses, um aqui, um aqui, esse tá na moral, esse tá na moral, olha isso ali, ai, ai, caraca, galera, eu consegui escapar, olha os tiros, velho, olha os tiros no blindado, olha isso aqui, os buracos, caraca, mano, coisa tá feia lá fora, velho, coisa tá feia, mano, o carro tá todo coisado, velho, nossa, mano, não sei o que fazer, velho, eu acho que eu vou ajudar meu pai, sabe de que forma, pegando um jato, velho, que nem o Will Smith, tá ligado, vamos dar uma olhada aqui na parte de dentro, olha lá, ainda bem que o carro é blindado, velho, se não, a gente tava morto, vamos sair daqui, caraca, mano, olha o tamanho da nave espacial, caraca, mano, olha isso, olha o tamanho, velho, caraca, caraca, a cidade tá em sombra, os aliens invadiram tudo, cara, meu amigo, olha isso, tá sol e tá sombra, caraca, 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 mano, olha o tamanho da nave em Los Santos, velho, estão voando ali, ó, e tem um monte de nave espacial, ela tá vindo pra cima de mim, hein, meu amigo, ó, um aqui, um aqui, e atirou em mim, eu preciso de um avião, mano, vamos pegar um caça, vamos pegar um caça, vamos pegar um caça, galera, vamos tentar ajudar a nossa nação, nossa, eles invadiram o exército, olha isso, estão todos em qualquer lugar, cara, sai, 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 ali, ali, nossa, eu não vou conseguir sair daqui, não, eu não vou conseguir sair daqui, não, tenho certeza, velho, aqui é da periferia, aqui a gente atira de use, ai, sobe, 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 meu amigo, não, filho, eu tomei um tiro, cara, nossa, então, galera, o Franklin tentou salvar a humanidade, mas, não foi possível, Los Santos foi completamente invadida por aliens, olha só, agora só falta o Will Smith chegar e salvar a humanidade, pelo menos o Franklin não conseguiu, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha, quem assistiu Independence Day, vai lembrar dessa nave aqui gigantesca, e do filme, que, na minha opinião, o primeiro é bem melhor que o segundo, espero que vocês tenham gostado, invadir um alien, independência daí aqui no GTA, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima, fui!